Ora cá, com a Hilton Mebeiros. Esta semana o prefeito Daniel Alonso participou do Fórum E-Commerce Brasil 2017 em São Paulo, que é a maior feira do setor de tecnologia da informação na América Latina. E aproveitou para apresentar a empresários e empreendedores o projeto do Parque Tecnológico de Marília, cujo credenciamento deverá acontecer até o final deste ano. O prefeito está em busca de investimentos para a cidade. Depois de uma importante reunião com o ministro da Ciência e Tecnologia, Casado, onde estiveram me acompanhando o deputado federal Valdo Pioche e também o vereador Marcos Rezende, estou aqui na feira do Fórum da Tecnologia e Gestão e Comércio, ao lado do Rio. E nos convidou, assim como também a todos, a busca pé, um importante evento. E temos o prazer, porque ele é a primeira empresa e empresário inovador e acredita na tecnologia, no emprego do futuro, que é o Willian. Então, dito aqui o meu agradecimento à empresa dele, a Trey, e que Marília está se desenvolvendo e nós, junto com o ministro da tecnologia, estamos buscando recursos para investir no parque tecnológico. Além de prestigiar empresas e empresários de Marília no setor da tecnologia da informação, Daniel está garantindo mais apoio para tornar realidade o nosso parque tecnológico. Por telefone, ele me disse que considera a geração de empregos a maior conquista que um prefeito pode obter e que vai incentivar a vinda de grandes empresas deste setor aqui para Marília. Hora H. Para quem exige a verdade dos fatos.